Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano. E como a gente sempre começa, né? Trazendo novidade pra vocês, cara. Hoje é dia 2 de novembro, cara. Dia de finados, né, mano? E o Free Fire atualizou aqui, mais uma vez, a atualização diária, né? Que acontece todo dia às 4 horas. E agora são 4 horas da manhã e 20 minutos, cara. Perdi um pouquinho aí o tempo, 20 minutinhos, mas estou aqui pra trazer as novidades pra vocês, tá? Então, pra galera que acompanha o vídeo depois, hoje, estou gravando esse vídeo, dia 2 de novembro, às 4h23 da manhã, mano. Pra trazer a novidade aí. Talvez você vai entrar e não vai entender muito bem o que está acontecendo no seu Free Fire, né? Que é sobre isso aqui, ó. Jogue como campeão. Isso aqui é o evento, mano, da Pro League Brasil, tá? Como é que funciona esse evento, cara? Aqui é pra você, o primeiro banner que está mostrando aqui, é pra você ganhar aí, né? No total de 35 tickets, sendo 10 vouchers da incubadora, 10 tickets diamante e 15 tickets do arma royale, mais 20 tokens, 20 emblemas, né, do passe de elite, tá? Como que você vai fazer isso? Basta você ser top 3 em qualquer modo, mano, tá? Em qualquer modo, basta você ser top 3, tá? Esse aqui, ó. Vamos entrar aqui em mais info e vamos ver como que é. Ó, olha só. Basta você ser top 3 em qualquer modo, mano, pra você ganhar isso aqui, ó. Token Pro League pra você resgatar recompensa. Já a gente vai ver, ó. Venha curtir a Pro League do Free Fire com todos os sobreviventes. Ganhe tokens da Pro League se conseguir ficar no top 3 pelo menos uma vez e trocar por recompensas exclusivas. Olha só. Ainda tem a chance de obter essa skin aqui, ó, da XM8, tá? O avanço do evento é que é só por um dia esse evento, né? Só hoje. É, aliás, você só vai poder coletar uma vez aqui, ó. Do dia 2 do 11 até o dia 10 do 11. Mas você só vai poder coletar uma vez. Então você vai ter aí do dia 4 até o dia 10, 6 dias pra você tentar ficar em top 3. Que, cara, não é difícil, tá? Ainda mais se voltar o modo 4x4. Eu ainda não vi se voltou o modo 4x4, tá? Tô entrando agora aqui no Free Fire e já vi isso aqui. Tá? Então vamos fechar aqui. Vamos ver o que tem mais aqui. Vamos fechar. E beleza. Aqui, ó. De 2 a 9 do 11, seja campeão dos prêmios. Faça login acumulativo. No seu login você vai ganhar 3 tickets de diamante, tá? Um projeto da incubadora e mais um token da Pro League, tá? Ou aí você vai trocar, né, esse token da Pro League. Você vai trocar por 10 tickets de diamante ou 15 tickets de armas ou 10 vouchers ou 20 emblemas ou uma caixa da Pro League. Dentro dessa caixa da Pro League você pode ter a chance de obter a XM8 Mossego Mortal Permanente. Vamos aqui em mais info, tá? Então tá aqui. O login do primeiro dia você já ganha aqui, ó, 3 tickets de diamante e mais esse avatar aqui, um relâmpago. Então eu vou coletar. Beleza, coletei. Vou equipar rápido já o meu avatar. Você vai ver que já vai mudar lá meu avatar depois. Com 4 dias de evento eu venho aqui e coleto o projeto. Beleza? Então hoje é sábado, domingo, segunda, terça. Na terça-feira, terça pra quarta, eu já posso coletar aqui o meu projeto, tá? E com 7 dias, ou seja, no próximo sábado, você vai estar coletando o token da Pro League Brasil, tá? E aí você vai poder trocar por esses brindes que tem aqui, tá? O token da Pro League. E, ou se você preferir a caixa, né? Você vai poder ter a chance de obter essa XM8, beleza? Vamos ver o que tem mais aqui, mano. Novidades. Forças espaciais. Isso aqui já tá aqui, beleza? Girar a partir de 10. Mano, eu não peguei essa skin. Quem sabe eu consiga pegar ela agora? Não vou tentar nem lá o diamante ou ralho, porque eu já gastei mais de mil diamantes. Cara, nem eu acredito que eu fiz isso, cara. Tentando pegar aquela skin do esqueleto e não consegui, mano. Não consegui. Mais uma vez a Garena vai conseguir me trollar, mano. Porque foram mais de mil diamantes, cara. Eu queria tanto aquela skin e não consegui. Agora é esperar ela voltar lá no cubo pra eu tentar, né? Então eu vou tentar, mano, pegar aqui, ó. Próximo giro aqui é quanto? 50 diamantes, mano. Pra escolher um buraquinho desse. Se eu for mais um aqui, 110. 50 com 50. Era pra ser 100, né? Mas dando 110. Vamos ver o que mais aqui. Se eu escolher mais um, 175. Se eu escolher mais um, 245. Se eu escolher mais um, 320. É, mano. Sinto muito, mas não vou tentar não, ó, velho. Não vou não, mano. Porque tu é doido. Olha o tanto de quadrado que ainda falta aqui. Olha o tanto de hexagono que ainda falta aqui, ó. Tá? Então, aqui, mano, é bem possível que venha comida de pet. Vou não. Deixa pra próxima. Vou esperar essa skin voltar em algum outro evento, na loja. Por enquanto não vou pegar não. Deixa isso pra lá, mano. Que eu não sou rico, não. Tô bem longe de ser rico. Mas vamos lá. Se você já conseguiu pegar essa skin, mano, comenta aí embaixo aí. Vamos gravar um vídeo, tá? Se você já conseguiu, deixa o seu ID aí que eu vou te adicionar. A gente grava um vídeo aqui pra fazer uma gameplayzinha bacana e mostrar a skin, beleza? Vamos lá. Vamos fechar ele aqui. Vamos lá ver o que que tem mais de novidade. Eu não sei se voltou. Lá na Tailândia e no servidor da América Latina já tem o modo 4x4, mano. Que nem saiu no Twitter, no Twitter do Free Fire latino-americano. Saiu a imagem aí, tá? Mostrando aí o modo 4x4 melhorado. Tô mostrando a imagem, tá? Que ele melhorado. Além de ter vários prêmios lá, como eu tô mostrando aí o Twitter que chegou, né? Que é o modo... É o duelo de esquadras. Há regressado e com misiones especiales para obter tíquenes royales de incubadora, carras de arma e aspecto de armas. Solo Tênis e L1... Ah, tá. Esse evento é só no dia 1º de novembro, mano. Muito interessante, né? Vamos ver aqui, então, se chegou aqui pra gente? Não. Só que não. Ah, galera. Valeu, galera. Mas comenta aí, galera, o que que você achou desse evento aqui, ó. World Series da Pro League, mano. Tá aqui. Eu já recuperei um ali. E agora, mano, eu vou tentar fazer o top 3 depois, tá? Eu só preciso fazer uma vez, né? Depois eu vou fazer e coletar lá também. Comenta aí se você conseguiu. Essa é a novidade de hoje, galera. Se tiver mais novidade no decorrer do dia, eu vou estar trazendo aqui o vídeo pra vocês, beleza? E vou estar entrando em outros servidores também pra ver as novidades, ok? Então se inscreve aí, ative as notificações pra você não perder os próximos vídeos. Eu sou o Marcelo Aponte, vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. E eu fui! Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.